Música Olá, boa noite. Está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Se a gente observar bem, vai ver que os filmes brasileiros são dirigidos na maior parte por homens brancos. Ainda é pequena a participação de diretores e roteiristas negros. A constatação está em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura. Para mudar essa realidade, o governo lança um conjunto de 11 editais, sendo que todos eles possuem cotas para mulheres, negros e também para cineastas iniciantes. Esses editais podem contemplar até 250 projetos. É o maior montante já disponibilizado pelo Ministério da Cultura. Os recursos vêm do Fundo Setorial do Audiovisual. O objetivo é incentivar a produção de filmes, animações, séries e jogos eletrônicos para diferentes públicos e em diversas plataformas. E para que os jovens talentos tenham uma chance de entrar no mercado e participar de produções como essas, o edital reserva uma cota especial para diretores novos. Há também uma reserva para mulheres, negros, indígenas, para que todos possam participar dessas produções. A ideia é incentivar a participação desses grupos. Estimular a inclusão, seja por gênero, seja por raça, a partir de um estudo que nós fizemos, apontando as desigualdades que há no setor audiovisual. Também tem por objetivo estimular a entrada no mercado de realizadores jovens, novos talentos. Também procuramos tratar a questão da produção de conteúdo infantil. Temos poucos conteúdos infantis sendo feitos aqui no Brasil. É um baita de um mercado e eu não preciso falar da importância do público infantil. Os editais prevêem também incentivos para a produção regional. Ao menos 30% das produções devem ser do norte, nordeste ou centro-oeste e 20% para a região sul e para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Esse incentivo deve ajudar a mudar o cenário da produção audiovisual do país. Uma pesquisa da Ancine mostrou que, dos 142 filmes lançados comercialmente em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos. E nenhuma mulher negra dirigiu um longa-metragem naquele ano. Não é uma peculiaridade do mercado audiovisual. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, etc. É algo que está ainda presente, infelizmente, na sociedade brasileira e temos que dar a nossa contribuição. Sibélia Amaral trabalha há 25 anos com cinema. Ela dirigiu os filmes Um Assalto de Fé Eu não posso ser daqui para pagar o pecado do povo. E Enciclopédia do Inusitado e Irracional. A diretora e roteirista, que já foi premiada no Festival de Gramado, acredita que ainda há preconceito de gênero no cinema. Mas que esses editais podem ajudar a mudar essa realidade. Eu espero que esse edital sirva realmente também para atrair talentos. Eu me vejo contemplada enquanto uma mulher realizadora, Mas enquanto produtora, eu me vejo também pensando, me peguei pensando, Poxa, tá, e vou descobrir talentos. Quem será? Quem serão as cineastas negras que tem aqui na minha região? Quem são as cineastas que estão trabalhando com infância ou com animação? Todos os editais serão publicados até o dia 26 de fevereiro. E as inscrições devem ser feitas pelo site do Ministério da Cultura, em cultura.gov.br. Atenção estudantes selecionados na primeira chamada do Sisu e também os interessados em participar da lista de espera. Para isso, pessoal, hoje é o último dia de inscrição, hein? As instituições de ensino começam a convocar os candidatos na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Nesta edição, o programa oferece cerca de 240 mil vagas em 130 instituições públicas estaduais e federais. As inscrições e todas as outras informações estão em sisu.mec.gov.br. Quem já visitou Brasília deve ter se deparado com azulejos em vários pontos turísticos. São as obras de Atos Bulcão, artista carioca que uniu arte e arquitetura. Mas uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil mostra que a obra de Atos vai muito além dos característicos azulejos. Cores, formas geométricas, azulejos, pinturas figurativas e abstratas. Atos Bulcão foi múltiplo. Teve muitas facetas e produções. Um pouco desta vasta obra pode ser vista nesta exposição em Brasília. Ela homenageia o artista no centenário de seu nascimento e vai passar ainda por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem mora em Brasília, o trabalho do carioca Atos Bulcão está no cotidiano da cidade. Seja no Congresso, no Itamaraty ou no Teatro Nacional, a marca do artista se confunde com a própria história da capital do país. Mas a obra dele vai muito além das grandes construções e palácios. É isso que a exposição 100 anos de Atos Bulcão apresenta ao público. A nossa referência era muito próxima do Atos na questão dos azulejos, na arquitetura aqui em Brasília. Eu nasci aqui, então, é algo que se tornou cotidiano. Já estava muito integrado e natural para a gente. Belo, mas natural. E ver outras possibilidades de trabalho dele, onde eu, pelo menos, não imaginava, né? A questão da parte de gravuras para jornais, de imagens de fotomontagens. Eu achei riquíssimo esse trabalho, muito interessante. E como todo artista, Atos Bulcão inspirou gerações. Um dos espaços da exposição apresenta trabalhos de novos talentos das artes plásticas brasileiras. Gregório Soares tem um projeto na mostra chamado Autorretratos, Estruturas Equívocas. Uma forma de entender e se aproximar da obra do mestre. É uma citação da qual eu, ao mesmo tempo que afirmo, reafirmo alguns elementos formais, como as cores, os próprios azulejos, eu também subverto uma certa montagem, que seria uma montagem de caráter muito mais rigoroso, no caso dos murais do Atos, do que neste caso. Patrocinada pelo Banco do Brasil, a exposição apresenta 300 obras que fazem um apanhado das diferentes fases do artista. A importância do Atos para a arte brasileira vem em primeiro lugar pelo trabalho que ele fez de integração à arte e arquitetura. O trabalho dele nesse setor, eu acho que é o único, é o único e é referência para o mundo. O Atos dizia que uma obra de arte integrada à arquitetura não pode parecer um ornamento, algo que vem depois. Ela tem que ser reconhecida por quem vai usar o espaço como estrutural a obra. Aqui em Brasília, a exposição vai até o dia 1º de abril, com entrada gratuita. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A T7, a TV do Governo Federal. A T7, a TV do Governo Federal. A T7, a TV do Governo Federal.